Você fugiu de mim Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você todoestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se perder Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você todoestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Uh, 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 uh Pônei, a ilusão do arrocha No coração e deixo meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Eu tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo savesse Por quanto eu te amo Ele te traria para mim Ou só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Se o tempo savesse Se o tempo savesse Por quanto eu te amo Por quanto eu te amo Ele te traria Ele te traria para mim Ele te traria para mim Perto de mim Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te traria para mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim Homem Amigo, essa mulher que hoje é sua E você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você bate quem briga Você oferece intriga Pra quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto Cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida de momento Aproveita o tempo Não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda Te confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde mora Quando as vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai suportar Agora ela chorar Agora ela chora e você sorri Amanhã quando partir É você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto Veja quanto pranto Cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida de momento Aproveita o tempo Não brigue com ela Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder Te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Não pediria Duas vezes você Você Te dei meus beijos quando você me pediu Te dei Te dei meu corpo quando eu estava frio Fiz coisas absurdas De se fazer Por esse amor só não matei E nem roubei Até dos meus amigos Até dos meus amigos Que eu me afastei Deixei de lado tudo Que sempre gostei Lutei Lutei pra ser bem mais Do que sempre sonhou Em troca recebi A dor Me joga fora Como se Joga um pedaço de papel Quando me encontra Vira a cara Finge que não me conheceu Hoje eu Hoje eu não sigo Eu não presto Não sou nada Pra você Mas ouvindo Que encontre Um outro Alguém melhor Que eu Meu parceiro assim Meu coração não aguenta Sofrência Até dos meus amigos Eu me afastei Deixei de lado tudo E sempre gostei Eu me afastei Lutei Lutei pra ser um homem E você sonhou Em troca Em troca recebi A dor Me joga fora Como se Joga um pedaço De papel Eu Quando me encontra Quando me encontra Vira a cara Vira a cara Finge que não me conheceu Hoje eu não sirvo Eu não presto Não sou nada pra você Mas duvido Mas duvido que encontre Um outro Alguém melhor Que eu E eu E eu Olha eu não vou ficar aqui te esperando Enquanto você fica se esquivando Enquanto você fica se esquivando Fugindo de mim É que eu vou fazer de tudo e mais um pouco Pra me tirar de vez desse sufoco Que sofre por você É que ontem vi você tão distraída Que não estava em sua vida Que não estava em sua vida Já me esqueceu Ai eu preciso encontrar um bom motivo Pra me tirar de vez desse castigo E dar pra minha vida E dar pra minha vida Outro sentido Loucura de amor A gente faz A gente apronta E como apronta Eu fui sem perceber Meu coração pagou a conta Melhor você achar que já ganhou essa partida Eu perdi Perdi o grande amor Não perdi a minha vida Ai eu preciso encontrar um bom motivo Ai eu preciso encontrar um bom motivo Outro sentido Outro sentido Loucura de amor A gente faz A gente apronta Eu fui sem perceber, meu coração pagou a conta Melhor você achar que já ganhou essa partida Eu perdi um grande amor, não perdi a minha vida Perdi um grande amor, não perdi a minha vida Eu perdi um grande amor, não perdi a minha vida Aquilo ali não é um anjo, meu senhor É só mais um cara sofrendo de amor E subiu naquela torre, pra chamar minha atenção Deve tá esperando alguém da TV Quer sair na mídia pra aparecer Pobre homem sem juízo, vai arrumar confusão Ele tinha em sua vida uma linda mulher, mas não valorizou Dizem que quem bate esquece, quem apanha além dela se cansou Desde que ele foi embora, ela me dá bola e eu não vou mentir Eu não sou de ferro, não resisti Olha seu moço, escuta o que eu digo Aquele cara ali foi meu melhor amigo Mas nessa vida sabe como é A carne é fraca e eu peguei sua mulher É cada coisa que eu vou te contar Agora pensa que tem asas e sabe voar Desce daí, bobão, vai pra casa Ela te botou um chifre e não um par de asas Ele tinha em sua vida uma linda mulher, mas não valorizou Dizem que quem bate esquece, quem apanha além dela se cansou Desde que ele foi embora, ela me dá bola e eu não vou mentir Eu não sou de ferro, não resisti Olha seu moço, escuta o que eu digo Aquele cara ali foi meu melhor amigo Mas nessa vida sabe como é A carne é fraca e eu peguei sua mulher É cada coisa que eu vou te contar Agora pensa que tem asas e sabe voar Desce daí, bobão, vai pra casa Ela te botou um chifre e não um par de asas Ela te botou um chifre e não um par de asas Ela te botou um chifre e não um par de asas Sempre que por um momento alguém te tocar Duvido que você não venha se lembrar De mim O amor é a página que o tempo não consegue apagar Todo seu pensamento não me esquecerá Sei que aquele cara não vai te trazer A mesma emoção que eu te consentia Meu carinho vai te fazer falta e você não terá prazer A noite é longa, a cama é fria e você vai sofrer Quando há saudade Quando há saudade de pegar no meio do caminho E você descobrir que acabou sozinha Não, não tinha medo de me procurar Eu sei que no seu coração existe sentimento Também não esqueci você num só momento A porta está aberta pra você voltar Homem, aí no cinto, a rocha Oh, sofrência Quando há saudade de pegar no meio do caminho E você descobrir que acabou sozinha Não, não tenha medo de me procurar Eu sei que no seu coração existe um sentimento Também não esqueci você num só momento A porta está aberta pra você voltar Mando a saudade Mando a saudade de pegar no meio do caminho Mando a saudade de pegar no meio do caminho E você descobrir que acabou sozinha Não, não tenha medo de me procurar Eu sei que no seu coração existe um sentimento Também não esqueci você num só momento A porta está aberta pra você voltar Êêêê, paixão, chora não, hein? Paixão, chora não Homem, aí no santo a rocha É, eu bem que estava calmo em meu lugar Você me apareceu com aquele olhar E feito presa fácil me fisgou Eu caí em sua lábia, dei carinho Você encontrou tudo arrumadinho E feito um furacão, desarrumou E agora com essa paixão forte estou tão fraco Vou ter que recolher cago por cago Fazer de mim um bem que ninguém fez De novo eu vou do coração ouvir a ordem Fazer uma faxina na desordem Pra pôr a vida em ordem outra vez Sei que não me programei pra ser seu dono Pra ganhar angústia e perder sono E ver nas mãos de outro que foi meu Eu ando bagunçado e não me assumo Depois que o nosso amor tomou o rumo Ninguém tá mais sem rumo do que eu E agora com essa paixão forte estou tão fraco Vou ter que recolher cago por cago Fazer de mim um bem que ninguém fez De novo eu vou do coração ouvir a ordem Fazer uma faxina na desordem Pra pôr a vida em ordem outra vez E agora com essa paixão forte estou tão fraco Vou ter que recolher cago por cago Fazer de mim um bem que ninguém fez De novo eu vou do coração ouvir a ordem Fazer uma faxina na desordem Pra pôr a vida em ordem outra vez Pra pôr a vida em ordem outra vez Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Estou sofrendo Estou vivendo Por viver Mas eu te amo Amo Eu abarro a essa casa Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Morto Morto de saudade Sua Morto de saudade Sua Homem 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 A ilusão A rocha Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Estou sofrendo Estou vivendo Por viver Mas eu te amo Mas eu te amo Amo Eu abarro a essa casa Sem você Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo Pra tirar de mim Esse amor Que me tortura Que me deixa Louco Me machuca Sim Estou sofrendo Aqui sozinho Vendo da vidraça Solidão Na rua Morto De saudade Sua Morto De saudade Sua Morto De saudade Sua Morto De saudade Talvez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui Te perguntar Não preciso Mais de seu Talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço ao Deus Uma oração Que me devolva o seu amor Agora 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 Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora 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 Eu não tenho outra saída Continuando a minha vida Então devolva o seu amor Agora 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 Pense em tudo o que foi bom E peço ao Deus O coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Que não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora 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 Eu me entregue suas mãos E peço ao Deus Uma oração Que me devolva o seu amor Agora 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 Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora Agora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora 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 Eu não tenho outra saída Continuando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensei em tudo o que foi bom E peço a Deus o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora 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 Acreditei no amor em um conto de fadas Em busca de tudo Em busca de tudo Me vejo sem nada E nada de amor Para me completar Ela sentindo Eu sinto que estou derrotado Mesmo estando livre Me vejo amarrado Eu olho e não vejo E você não está Tudo na vida passa Mas não passa o fato Queria ser forte Me vejo tão fraco Diante do ato Da sua partida Vejo a saída E nunca procuro sair Todas as minhas cartas Joguei e perdi Ficar sem você É viver sem ter vida Sou alguém sem ninguém Por ter opção Se as outras me querem Eu quero a razão Entender o amor Que confunde a mente Talvez saiba que ela Já tem outro dono Se deito não durmo Se durmo te chamo E o meu coração Pensa nela E somente Tudo na vida passa Mas não passa o fato Queria ser forte Me vejo tão fraco Diante do ato Da sua partida Vejo a saída E nunca procuro sair Todas as minhas cartas Joguei e perdi Ficar sem você É viver sem ter vida Tudo na vida passa Mas não passa o fato Queria ser forte Me vejo tão fraco Diante do ato Da sua partida Vejo a saída E nunca procuro sair Todas as minhas cartas Joguei e perdi Ficar sem você É viver sem ter vida For bem Oh quem Quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora tua saudade se mudou de lugar Vem comigo agora porque é hora de me usar Deixei de ser garanto de programa Deixei de ser um qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Eu sou o teu menino, quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora amor que é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei que sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei, marquei, o novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar A noite passada sonhei que dormia comigo Aquele amor que foi toda a minha vida me deixou em perigo Ela dizia que me amava Mas na verdade só me enganava Por isso que o nosso amor não deve nada Você não sabe o quanto eu te amei Quantas vezes chorei Ao saber que nunca me amou Foi só mais um caso Ela dizia que me amava Mas na verdade só me enganava Por isso que o nosso amor Eu tava cansado Eu te amei Te adorei Mas não te quero ver Eu sofri Mas enfim Não te quero ver Eu te amei Te adorei Mas não te quero ver Eu sofri Mas enfim Não te quero ver Não te quero ver Quero convidar meu amigo Teirone cigano O cigano mais apaixonado do Brasil Passamos Passamos uma noite amando E a outra E a outra brigando E a outra brigando E a outra brigando E a outra brigando E assim tudo seguia igual Passava-se os anos Ela dizia que me amava Mas na verdade só me enganava Por isso que o nosso amor Por isso que o nosso amor Tava cansado Eu te amei Te adorei Mas não te quero ver Eu sofri Mas enfim Não te quero ver Eu te amei Te adorei Mas não te quero ver Eu sofri Mas enfim Não te quero ver Eu sofri Mas enfim Não te quero ver Pônei A emoção do Arrocha Sabe Não peço nada mais Está sempre ao teu lado Nem posso acreditar Que sou teu namorado Como é bom ter você Sabe Não deixo de sonhar Doce dos teus lábios Preciso confessar Estou apaixonado E não vou te perder E não vou te perder Quando te conheci É tão difícil dizer Me acendeste uma luz Me ensinaste a viver Tanto tempo busquei Mas enfim Mas enfim Te encontrei Tão perfeita Como imaginei Como agulha no barulho Tão difícil de achar Tão difícil de achar Um amor verdadeiro Um tesouro no mar Tanto tempo busquei Tanto tempo busquei Sabe, preciso confessar E foi inesquecível poder te abraçar Farei o impossível pra nunca te perder Quando te conheci, tão difícil de ser Me acerteste uma luz, me ensinaste a viver Quanto tempo busquei, mas enfim te encontrei Tão perfeita como imaginei Como a agulha no baileiro, tão difícil de achar Um amor verdadeiro, um tesouro no mar Quanto tempo busquei, mas enfim te encontrei Tão perfeita como imaginei Como imaginei Sabe, não peço nada mais Ei, fale a verdade Se você tem outra em sua vida Ei, isso é maldade O que você faz com o meu coração Tanto amor Não devia acabar desse jeito Só te dei valor Por que você maltrata o meu peito Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira não vai me deixar Fala que ainda me ama Que o seu coração só quer me enganar Jura que foi só um jogo Uma doce mentira Uma doce mentira E essa separação Fala que ainda me ama Que sempre foi dona do meu coração Fala amor Que tudo foi Só brincadeira E que você vai me ama Pra vida inteira O que seria de mim Sem teus pés desmolhados E o cheiro grudado No meu cobertor O que seria da vida Sem você comigo Se tudo que eu quero É ganhar seu amor Seu amor Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira Não vai me deixar Fala que ainda me ama Que o seu coração Só quer me enganar Jura que foi só um jogo Uma doce mentira Esta separação Jura que ainda me ama Que sempre foi dona Do meu coração Fala amor Que tudo foi Só brincadeira E que você vai me amar Pra vida inteira O que seria de mim Sem teus pés desmolhados E o cheiro grudado No meu cobertor O que seria da vida Sem você comigo Se tudo que eu quero É ganhar seu amor O que seria de mim Sem teus pés desmolhados E o cheiro grudado No meu cobertor O que seria da vida Sem você comigo Sem tudo que eu quero É ganhar seu amor Seu amor A emoção a rocha A emoção a rocha Toda vez que você passa Eu fico te olhando Na janela do meu quarto Eu fico pensando Com você eu tinha tudo Agora não tenho nada Ai como eu fui perder o teu amor Pra aquele cara Tô demais sofrer assim Isso eu não aceito Mas no fundo até entendo Eu sei que mereço Foi por minha covardia Que hoje eu vivo Que hoje eu vivo sem você Agora somente de longe Eu posso te ver Eu andei errado Eu pisei na bola Quando sem motivos Te mandei embora Agora eu fico sofrendo Agora eu fico sofrendo O coração doendo De saudade chora Eu andei errado Amor eu admito Só não vem dizer Também não acredito Que é feliz E não me engana Eu vejo nos teus olhos Que ainda me ama Tô demais sofrer assim Isso eu não aceito Mas no fundo até entendo Eu sei que mereço Foi por minha covardia Que hoje eu vivo sem você Agora somente de longe Eu posso te ver Eu andei errado Eu pisei na bola Quando sem motivos Te mandei embora Agora eu fico sofrendo O coração doendo De saudade chora Eu andei errado Amor eu admito Só não vem dizer Também não acredito Que é feliz E não me engana Eu vejo nos teus olhos Que ainda me ama Homem aí no cinto A rocha Sofrência Sofrência Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo As ondas No seu corpo No seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar O seu beijo salgado Tem um sabor de fé E na areia E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contemplo mais Vejo você Meu doce mel E comando as peixes Nadando Mergulhando Se queimando A luz do céu Batem as ondas No seu corpo No seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Pônei a irmosando a rocha Pensei que pudesse Saudade ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela O meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer eu não consigo Vai saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amar por ela Tô numa paixão Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudade ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela O meu coração Com o seu travesseiro Eu não consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro 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 Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda choro quando alguém comenta Não quero saber, me procuro E apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu E me morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Vamos cantar! Se eu pudesse te apagar da minha mente Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história A história Ah, 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 ah Chora em Lama aí Lucas, gravações ao vivo Alopeu Pereira, meu prefeito, aquele abraço Obrigado pelo convite Beleza, meu parceiro? Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te arrancava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou Perfeito E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Sei que o meu coração Sei que o meu coração Perdiria Por que o meu coração Por que o meu coração Oh, sofrência! Oh, meu coração Se eu soubesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração perderia Duas vezes você Eu só sei te lembrar ou poder te esquecer Eu só sei te lembrar ou poder te esquecer Eu só sei te lembrar ou poder te esquecer